E gente, vem aí o período do ano de maior consumo de energia por conta do BR-Obró, do calorão e a conta promete ser ainda maior por conta da bandeira amarela. E o que fazer para evitar pagar mais caro no final do mês? Alguns hábitos podem fazer a diferença. Acompanhe. O alerta de bandeira laranja na tarifa de energia já foi emitido e isso já tem dado dor de cabeça em muita gente. Uma vez que a mudança na bandeira significa alteração no valor e neste caso é para mais. Um dos fatores que influencia na alta do valor da energia é a ausência de chuvas neste período. Além disso, com a forte incidência de calor, é natural que alguns produtos sejam usados com mais intensidade, como os ar-condicionados, por exemplo. Por isso, é importante estar atento às dicas para que esses gastos sejam reduzidos. No Brasil, a nossa bateria energética, a maior parte, é hidráulica, energia de hidrelétrica. Então depende de fluxo de água para manter essa energia. O que acontece agora, com a falta de chuva, esse reservatório fica com pouca quantidade de água. Então você tem que usar o quê? Energias alternativas, que no caso do Brasil é petróleo, nas termoelétricas. Então isso é mais caro do que energia convencional hidrelétrica, né? Também tem energia solar, energia eólica, mas por isso tem que aumentar a tarifa em função de que você tem que pagar pelo petróleo que vai alimentar as termoelétricas. Alguns produtos precisam ter cuidados mais específicos e, utilizando da maneira correta, dá para economizar uma baita grana. Primeiro, usar adequadamente seus produtos elétricos, né? Ar-condicionado, geladeira, televisão, enfim, usar de maneira adequada. Na hora de comprar o equipamento, se puder escolher o melhor equipamento, com o celular do Procel. Então a etiquetinha lá. Ele pode ser mais caro no início, mas ao longo do tempo vai reduzir o seu consumo de energia, vai pagar menos por ela e vai economizar o que você pagou a mais pelo produto. Isso é uma questão importante. E outra coisa é usar adequadamente o seu produto, quer dizer, de maneira correta, para evitar o desperdício. Exemplo, o stand-by, né? Que eles vão ficar ligados durante a noite, na internet. Você pode ligar a tomada. Se você ligar, vai reduzir esse consumo de stand-by, que é considerável na casa toda, né? Dentre os produtos, tem um que se destaca e que a forma correta de utilizá-lo pode fazer total diferença. Estou falando da geladeira, que segundo esse engenheiro, precisa estar com tudo bem distribuído no seu interior, para que o consumo seja menor. O ideal da geladeira é você verificar a borracha da vedação, se ela está correta ou não. E também distribuir adequadamente os alimentos no interior da geladeira. A passada da tomada, a parede, para evitar o superaquecimento, é muito importante. Em relação também à energia elétrica, de modo geral, usar lâmpada LED, né? O sensor de presença, tudo isso ao longo do tempo vai economizar muita energia. É, mas convenhamos, a conta realmente é muito cara. Até um questionamento aqui do nosso telespectador, o Carlos está dizendo, não importa se está calor, se está frio, a energia realmente, a tarifa que a gente paga é muito alta, né? Eu vejo muita gente que mora no sul do país que fala, nossa, minha conta vem em 100 reais, um sonho vir 100 reais aqui em Teresina. Eu só tenho uma palavra para isso, roubo. É um roubo o que fazem com o brasileiro em relação à energia elétrica. É absurdo tudo isso. Um país que tem a quantidade de água que nós temos, um país que tem a condição de gerar as energias renováveis que nós temos, e nós ainda somos penalizados de todas as formas possíveis, não há outra palavra, roubo. Pois é, é revoltante. É a opção de um país,